A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de quinta-feira, 28 de março de 2019, no Hipódromo do Tarumã, em Curitiba. Na ocasião serão disputadas nove provas a partir das 17 horas. Primeiro par, 1.400 metros, areia para produtos de dois anos sem vitória. Optei pela marcação de Hard Ticket, número 2, filho do Wild Event. Foi terceiro colocado na sua estreia, deve melhorar. Vou deixar Nimeria, meia dúzia do Estúdio X-A-Pic para segundo, ordem 2,5 dúzia, cuidado aí com o aparelho A4, Kiwai Runner e Keep Calm, 2,5, diferença número 4. Segundo par, 1.300 metros, areia para produtos de três anos sem vitória. Aqui, Agnes Jolie, número 5, venceu de uma maneira bastante convincente na última, tem tudo para brilhar uma vez mais. Ítalo de Craft, número 4, é meu escolhido para segundo, ordem 5 e 4, cuidado com o 3, Fanjo, 5 e 4, diferença o 3. Terceiro par, 1.300 metros, claiming extra para produtos de cinco anos e mais idade. Hard Craft, meia dúzia. Animal que na última apresentação foi quinto, precisa sair veloz na primeira parte do percurso para ter êxito. Vou acreditar nisso, vou com ele, deixando Invencible Hill, número 1 para segundo, ordem 6,2 e 1, cuidado com Avocato Adriano 9, 6 e 1, diferença o 9. Quarto par, 1.600 metros para produtos de três anos sem vitória. Carreira, carreira em que eu acredito que Trick Step, de criação do senhor Duílio Berleze, filho do Salto, eu creio que ele possa levar a melhor por aqui. Vou deixar Bad Gentleman, número 4 para segundo, ordem 6 e 4. Juscelinda, 5, filha do Descrito Cat, venceu um claiming na última, é perigosa. Meia e 4, diferença o 5. Quinto par, 1.500 metros, claiming em categoria Silver B para produtos de três anos e mais idade até duas vitórias. Aqui, Tom Maior, número 8, tem destaque. Nas últimas quatro apresentações, venceu em duas oportunidades. Penso que ele possa sair vitorioso da pista. Joe Bird, número 3, é perigoso, vende um bom quarto lugar, merece ser considerado. 8 e 3, meia dúzia Nova Wells como diferença, 8 e 3, diferença o meia dúzia. Sexto par, 1.100 metros, claiming em categoria C para produtos de três anos até uma vitória. Gulliver, número 8, acabou produzindo um pouco abaixo do esperado. Eu imagino que ele vá se recuperar, vou com ele deixando Card Post 3 para segundo, animal que formou a dupla na última vez em que atuou. Minha ordem é 8 e 3, cuidado com o pistão negro, número 1, que vem de uma bela vitória. 8 e 3, diferença o número 1. Chegamos ao sétimo páreo, 1.200 metros, para produtos de quatro anos até uma vitória, cinco até duas, seis até três, sete anos e mais idade até quatro conquistas. Carreira bastante equilibrada. Eu optei pela marcação desse animal Cacique da Aldeia, número 7, vem de dois segundos lugares. O último deles perdendo por diferença de cabeça. E Aroslav Spring vem de três segundos lugares. Temos ainda Charles Aznavour no páreo. A minha ordem será 7, 1 e 4, mas poderia ser qualquer uma que envolveste estes três animais. Considera a carreira bem equilibrada entre estes três corredores. 1, 4 e 7 pela ordem numérica. Minha ordem é 7 e 1. Passando ao oitavo páreo, 1.200 metros, para produtos de quatro anos e mais idade, sem vitória. Outra carreira de difícil prognóstico. Fast Beautiful foi segundo colocado, perdendo por diferença de meia cabeça. Zaza Glory não chegou muito longe na terceira posição. Eu vou optar pela inversão da ordem, vou com 4, Zaza Glory e 5, Fast Beautiful. Cuidado com Zanzibar Prince, número 2, 4 e 5, diferença 2. Pra fechar a reunião, o nono páreo, 1.100 metros, claiming A, para produtos de quatro anos e mais idade. Tchê Barbaridade, experiente filho do Elusive Quality. Nas últimas cinco apresentações foram três vitórias, dois segundos, tem tudo pra brilhar. Vou com ele, respeitando Vângeles, número 7, que venceu seu compromisso mais recente. Dos demais, Neto Biel, número 5, estreia trazendo boa campanha da Gávea, também merece ser considerado. Meia e 7, diferença número 5. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de quinta-feira, 28 de março de 2019, no Hipódromo do Tarumã, em Curitiba. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no Turfanline.com, turfanline.com.br, nas nossas plataformas, facebook.com.br, youtube.com.br, turfanline1. E inscreva-se no nosso canal. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima.